Olá, meus amores de Tiaia, vamos ver o vídeo de próxima aula de corte e ver o que é a gente. Ó, gente, as crianças agora vão tomar leite. Leite e a massa? Não, neném. Você quer ajuda o neném a tirar leite? O neném ajuda o neném a tirar leite? É? E sem pagar menos. É, neném, te dá o salote desse nível. Tô brincando, tá? Meu Deus. Mamãe, olha o que você tem com o meu dedo. Espinho. Espinho? É. Eu falei pra ela andar rápido, quando viu o cachiquinhozinha. Eu fiquei com medo de olhar pra ela morrer. Que desculpe. O que você vai tomar? Leite. Leite de que? Café. Leite com café? Uau! Que duro! Você tá gravando? Que duro! Marinho! Meu coração, Marinho! Meu Deus! E aí, Mali? Tá gostoso? Tá. O que você tá tomando? Leite. Leite com o quê? Com café. Leite com café. Ô, delicinha, hein? E o neném, gente, tá aqui, ó, tirando leite. Quem tem saudade da nossa rotina, que era tirar leite, fazer queijo? Pra quem não... Pra quem é novo aqui no meu Instagram, né? Enfim, a gente trabalhava com isso. Nossa renda da nossa família era tirar leite, fazer queijo. Foi uma experiência incrível que a gente teve, né? E depois a gente comprou nossas vaquinhas, nosso gadinho. E aí, hoje em dia, a gente tem vaca, assim, algumas vacas. Não é muito igual a gente tinha, né? A gente tem algumas. Mas fica aqui tudo pro neném, sabe? E hoje é o complemento da renda dele, né? Ele também tem bastante vaca. Ele tem até, acho que tem mais que nós agora. Mas também as nossas águas que sobrou, a gente deixou aqui, sabe? Ó, eu acho que eu não vou arrumar. Gente, olha só o que que o povo vai fazer. Aí tá vazinho. Wilka, tem que moéar, Wilka? Vai logo, gente, não pensa não. Aí tá vazinho. Nossa, que água moéada, cara. Gelada. Então, pessoal, o que você vai fazer aí? Mas vamos... Eu seguro aqui, não. Vamos o quê? Não, isso aqui porque nós tinha visto a rede fazer esse serviço e bobo. Outro mundo foi lá comprar. Tem a própria rede, tem que comprar. Vai, fala o que vocês vão fazer, meu bem. Nós vamos tirar o peixe. Nós vamos passar... Tudo? Vem, cara, vai tirar o peixe dessa água moiada aqui, ó. Tudo? Não, só pra dar ideia do tamanho que esse tal. Ela não vai rolar. É só pra isso? Ah, não, gente. Tem gente que eu vou te falar. Tem gente que eu vou te chicar, porque eu me chico lá também. Gosto de sofrer. Vocês vão entrar na água só pra ver como é que tá o peixe? Vai, vai pra lá. Ela é comprida, ela é quase... Achei que ia usar o peixe pra pescar amanhã. É coisa do tipo. Agora você e o João, vai de lá. Pula a senha que vem de lá e correio pra cá. Você desigou o choque? Sim. Então vai, já corre lá. Você e o João? É sério, gente. Ele está olhando o peixe. Ele está tirando o peixe da água nesse frio só pra ver o tamanho que tá o peixe. Olha, gente, eu vou te falar um trem. Mamãe, eu não vou te falar em nada, eu acho. Vem aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Olha, olha. Tá aqui. Pegou isso, ó. Só um só aqui. Pioce. Vamos lá, Maria, pra você ver. Posso pegar um? Vem. Não, peraí, peraí. Pega um. Vocês vão voltar aqui? Vai. Peraí. Então vamos esperar aqui. Não, filho, não dá a boa no saco aqui, ó. Quer pegar um lambari? Pula de lá. Deixa eu pegar um lambari. Pai, deixa lá, papai. Carma, Joãozinho, carma. É lambari. Fica daqui, vocês dois. É, vem cá, pula pra mim. Ela vai passar de lá de novo, papai. Meu Deus. É só isso? Entra dentro d'água, gente. Larga esse cebolo. Dá um lambari. Vai soltar, né? Olha. Ó. Nossa, mas tanto lambari. Tava, nós comemos lambari aqui, uai. Rapaz. Olha aqui, moço. É um lambari que o homem te deu? Não, sou eu que pus, há algum tempo. Rapaz. Não, não, esse aqui tá mais grande. Olha aqui, Sara. O que que é isso? Tilápia, da idade dos vocês lá, ó. Aqui, ó. Esse aqui foi comprado aqui a digna, foi lá, sabe, ó. E o seu tá maior. Ó, parece piranha, mas não é piranha isso aqui, ó. Tá maior o seu, João? Tá. Esse aqui, não. Tem uma carpa única maior que é essa. Tá, mas é carpa, né, filho? As rosas devem estar grandes. Não, pai, mas isso aqui pode ser até a do junto. Tem que saber qual que é a sua, qual que é a do junto. Não, só a do junto aqui não. Por que que isso aqui não cresceu? E é tambatinga, não é? É. Olha. Olha que diferença, Sara. Que tamanho, olha aqui. Tudo tambatinga, ó. Olha. Eu acho que isso vai ser ruim até pra comer. Deve ser pura espinha. Gente, aqui. Ah, não. Quem te obrigou? Minha mãe. Minha mãe. Sara, aí. Já parou de gravar, pode sair. Deixa eu continuar, eu que tava lavando, né? Ah, meu irmão. Não, mas pode ser boal, ó. Desgrama. Olha. Ei, neném. E a sogra me obrigou a lavar. Ela falou, se você não lavar essa louça, você não vê, minha casa não vai comer mais. E você viu que ela pôs os meninos arrumar aqui pra ela, a varanda? Eu vi, gente. Tô sendo escravizada nessa casa. Não. É zoeira, gente. Eu falei assim, sogra, você quer que eu lavar a louça? Aí ela olhou assim. Eu me lembro, a gente vai embora. Aí eu falei, você vem no carro, você parava. Você pode acabar. Ah, eu me ferrei. Se lascou, hein? Vai se lavar, né? Fazer o quê? Eu vou jogar essa taba do meu pai fora, esse vídeo. Por quê? É horrível. Mas é ruim. Não é ruim, né? O quê? Essa taba é vidro, dói o ouvido. Eu vou lá mostrar o que a mãe tá fazendo. Você tá lavando tênis, mãe? Por quê que os nossos, você nunca lavou? Nunca lavei, é pra vocês aprenderem a lavar. Ah, eu ia ter a vida inteira eu. E o seu usando é branco. Os tênis dela é branco, sempre tá branco. Os nossos, nós éramos obrigados a lavar. Pra aprender. Por isso que deu um homem excelente, o jeito dele. Bom dia, minhas filhas lindas, bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Acho que vocês nem imaginam o que eu vou fazer ainda, gente. Vocês nem imaginam. Ó, uma blusa, uma calça. O que vocês acham que eu vou fazer? Assim, gente, vão pescar comigo. Vai pescar. Então, por isso, eu vou ficar um pouquinho sumidinha por aqui. Tá? Nos stories. Mas eu vou gravar umas coisas pra vocês lá. E depois eu posto pra vocês. Tchau. Tchau.